Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando para vocês como seria o funcionamento do robô que a gente deu o nome de EA, Underline Rompe, porque o objetivo desse robô é trabalhar com os rompimentos, ok? Este robô vai se utilizar de um outro indicador chamado linha máxima e linha mínima, e ele tem o papel de calcular o valor máximo e mínimo de determinado período do pregão, ele está configurado para calcular das 9 da manhã até as 10 e 15, então ele vai começar o dia zerado e vai calculando até chegar às 10 horas e 15 minutos, a partir das 10 horas e 15 minutos ele estabiliza e traça uma linha determinando qual que é a máxima e a mínima para aquele pregão, como que o robô vai funcionar? Ele vai começar a operar justamente a partir do momento que termina o cálculo, ou seja, a partir das 10 e 15, então quando o indicador linha máxima e mínima parar de calcular e traçar a máxima e a mínima para o pregão, é o momento do start, o time que existe no robô, ele vai começar a funcionar, por que isso? Porque se ele estiver funcionando antes, como vai ter ainda a variação de máxima e mínima, ele poderia disparar, então nós programamos o robô para que ele só comece a funcionar a partir do momento que o indicador termine o seu cálculo, o indicador vai terminar às 10 e 15 e a partir desse momento o robô começa a trabalhar, como que ele vai trabalhar? O acionamento da compra vai dar exatamente quando houver um valor acima da máxima, então eu tenho a linha máxima, há um rompimento da máxima, esse candle, ele precisa estar aberto, abriu embaixo da máxima e fechou acima da máxima. O segundo candle precisa abrir acima da máxima e fechar acima da máxima, aí a partir desse momento o robô vai analisar se atendeu esses dois critérios, ele vai esperar o preço estar acima da máxima desse segundo candle e disparar a compra, por que ele é feito isso? Justamente para evitar uma violinada, ou seja, ele rompe, abre o segundo candle acima da máxima e no terceiro candle ele começa a voltar para baixo da máxima novamente. Então o objetivo aí é evitar uma violinada, então é exatamente ele romper e realmente ir embora, ok? A mesma coisa acontece na venda, na venda a diferença é que ele vai estar abrindo, o candle vai abrir acima da mínima e quando ele fechar abaixo da mínima, é o primeiro critério, torna-se verdadeiro. O segundo critério, ele vai ter que abrir abaixo da mínima e fechar um candle abaixo da mínima, abrir e fechar abaixo da mínima, segundo critério. Terceiro critério, abrir acima, abaixo da mínima, desculpe, abaixo da mínima, e o preço estar abaixo da mínima do candle anterior. Então com isso aí também para evitar uma violinada, então são cerca de cinco critérios mais ou menos que o robô está trabalhando, ok? Então vou mostrar agora no gráfico como que ficaria. Aqui no gráfico, em primeiro momento, a gente vai estar trabalhando no período de cinco minutos, ok? O que nós vamos ter no gráfico? Simplesmente o gráfico e o indicador. Esse indicador aqui, que tem a linha verde na máxima e a linha vermelha na mínima, ele vai começar a fazer o cálculo. Tá vendo aqui? Ele começou, pode ver que, como ainda são, nesse momento eu tô gravando o vídeo, só nove e vinte e dois, ele começou, a mínima, foi esse candle aqui que deu a mínima em setenta e seis e quinhentos. Tá? Olha, setenta e seis e quinhentos. Aí ele vai repetindo, tá? Já a máxima, você pode ver que o primeiro candle foi em seiscentos e setenta, o segundo também foi em seiscentos e setenta, mas o terceiro já foi para setecentos e quinze. Aqui já foi setecentos e vinte e nesse aqui já está em setecentos e sessenta. Então nesse momento, por exemplo, nós temos a máxima em setecentos e sessenta e a mínima em quinhentos, ok? O que acontece aqui? Ele vai continuar fazendo esse cálculo até as 10h15. Eu vou puxar um pouquinho para cá, no dia anterior, para que vocês possam estar visualizando melhor como que funcionaria. Então, por exemplo, aqui começou, a mínima acabou ficando exatamente no primeiro candle, em 4,750. Mas a máxima foi subindo e a partir do quarto candle, ela estabilizou em 760. E a partir daí, ela foi embora. Então, quando foi mais ou menos às 10h15, aqui, às 10h15, vocês podem ver que deu aqui a mínima de 76,300. E isso estabilizou e ficou prevalecendo. 76,300, 76,0... Desculpe. Também nas 76,300. Confirir aqui novamente, 76,300, a mínima. E a máxima em 76,760. Então, pode ver aqui, se a gente verificar aqui, a mínima, ele acabou pegando no candle das 10h15 aqui, e a máxima, ele acabou pegando aqui no candle das 9h15. Então, a partir desse momento aqui, ele começa a fazer o processo. Por exemplo, aqui, nesse momento aqui, são 10h45. Houve o rompimento aqui, às 10h40, mas ele foi lá na mínima de 265, mas acabou fechando em 360. Então, ou seja, fechou acima dos 300. Aqui, ele abriu em 295, abaixo da mínima, e fechou abaixo da mínima. Então, o primeiro critério foi atendido. Mas o segundo critério, ele não atendeu, porque ele tornou a abrir acima da mínima. Então, precisaria ter aberto, abaixo da mínima. E somente nesse item aqui, é que ele vai atender. Então, aqui, abriu dentro da mínima, acima da mínima, fechou abaixo da mínima. O primeiro critério é atendido. Abriu abaixo da mínima, fechou abaixo da mínima. A mínima, nesse caso aqui, foi em 76,095. E aí, no terceiro item, ele abriu em 76,105. E quando ele rompeu, passou desses valores aqui, de 76,095, ou seja, 76,90, ele disparou uma venda. Trabalho aqui com o robô. Ele tem uma configuração, ele tem um stop móvel. Então, nós vamos aqui pegar aqui, eu vou abrir aqui o robô, para que vocês possam ver a configuração. Então, ele está trabalhando, nesse exemplo aqui, com 5 contratos. O ganho é 300 pontos. O stop loss está com 100 pontos. No meu caso aqui, nesse momento aqui, eu estou com ele em falso. Então, precisaria dar com ele em verdadeiro aqui. Você clica aqui e põe verdadeiro. Ele está com um treino de 100 pontos. Ou seja, ele mantém 100 pontos de diferença para o preço atual. E manter um ganho mínimo de 50 pontos. Então, a partir do momento que ele começa a ir na direção do seu treino, atingiu 100 pontos, ele vai puxar o seu stop. E tem um pulo aqui de 10 pontos, justamente para você não perder a venda. Então, é um step de 10 pontos. Nós temos também, aqui, o número mágico. Aqui você vai colocar um número aqui. Normalmente, eu peço para que você coloque o código da sua corretora, acrescente mais 2 e 0. Esse aqui é o timer. Por quê? Porque para ele usar das 10h15 até as 16h50. Justamente para fugir do final do pregão. E começar a operar a partir do fechamento. A partir do fechamento do indicador. O indicador encerra às 10h15. Então, a partir das 10h15, ele encerra também. Você pode, se quiser, aumentar isso daqui. Mas nunca menos do que 10h15. E é usado o horário local. Ou seja, o horário do seu computador. Então, essas são as configurações que estão para que você possa alterar, possa mexer. Então, no caso aqui. Nesse exemplo aqui. Ele fechou aqui. Compraria mais ou menos aqui em 76,90. Então, ou seja, se você tem 100 pontos para trás, 90. Então, ele seria mais ou menos 190. Seria mais ou menos esse ponto. Vou traçar uma linha aqui, onde seria mais ou menos o stop. Só para que você possa estar acompanhando. Então, seria mais ou menos aqui o stop. E o gain seria 300 pontos abaixo. Então, seria 76,90. Seria 210. Seria 75,790. Né? Ok? Pronto. Então, vocês podem ver aqui que, no caso aqui. Vamos botar aqui. Só mais uma linha aqui para a gente identificar. Onde seria o ponto que ele entraria. Ele entrou no... Vou colocar ele de verde. Ele entrou no 76,90 até. Mas, você pode dar uma variada aí de 10 pontos para cima ou para baixo. Efetorou aqui. Aqui seria o seu stop loss. E é aqui ele que começou. Pode ver que ele veio, desceu um pouquinho. E voltou a subir. Ok? Voltou a subir. Não chegou no seu stop. Voltou no seu ponto de compra. Começou a descer. Fiz a oscilação e tal. E acabou batendo aqui. Então, vocês podem perceber que acabou mais ou menos sendo praticamente a mínima. Quase que a mínima do dia. Que foi em 725. Então, daria 300 pontos tranquilo aqui. Sem problema nenhum. Ok? Houve aqui, mas... Depois ele volta para dentro, acima da mínima. Tá? E depois ele tem aqui dois rompimentos. Mas, como o critério não atende, ele não vai atuar nesse daqui. Nem nesse. Tá? Nem nesse aqui. E nem nesse aqui. Porque, nesse caso aqui, fechou fora, fechou dentro. Aqui sim. Aqui poderia ser que houvesse aqui uma violinada. Aqui, ó. Tá? Aí, no caso, se desse uma violinada aqui, seria 100 pontos de perda. Então, se você analisar que nós estamos trabalhando 3 por 1. Tá? Você teria fechado o dia com 200 pontos. Ok? Então, a ideia do seu robô é justamente estar operando dessa forma. Eu vou estar disponibilizando esse robô para teste. De uma semana, tá? Você vai receber o robô. E tem que receber também o indicador linha máxima e linha mínima. Importante. Você precisa colocar o indicador, tá? Na pasta de indicadores. Você não pode botar numa subpasta. Tem que ser na pasta de indicadores. Por quê? Para que o robô possa chamar esse indicador. Ok? Então, é isso aí que eu tinha para falar sobre esse robô. E eu vou disponibilizar ele para teste, tá? De uma semana. O preço dele é 200 reais. Então, quem estiver interessado, o meu e-mail é newtonvmatos.com.br Mas eu também vou estar colocando embaixo lá o meu WhatsApp. Então, quem estiver interessado, quem estiver batendo um papo mais sobre o robô, a gente está à disposição. Ok, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo.